Opa, você deve ser o índio? Eu sou o Wanderlei, estou entrando no lugar do Oeste no turno da noite. Tudo bom? Tudo bom. Você tem andado um pouco desatento? Está acontecendo alguma coisa? Você está com algum problema pessoal? Essa febre vai e volta. Até parece que ela tem o horário certo. Poçan, Cine, Ekati, Barçá, Becã, né? Diga lá, você vai lá, você vai lá, você vai lá, você vai lá. Minha mão pesca, você vai lá, você vai lá, você vai lá. Minha mão pesca, você vai lá, você vai lá, você vai lá, você vai lá, você vai lá. Eu, na fazenda, dormia, era abraçado com a minha. Lá tem muito índio, sabe? Índio de verdade. Estou, sofá. Oi? E não me liguei, não me liguei a bolívia Que é esse não me liguei, não me liguei, não me liguei Pede para cá, mas vamos meter com o meu meu Não me aburreço, não me liguei Não me liguei, não me liguei